Pitbull forte, um dos cães mais poderosos do mundo. Diante de tantas questões e mitos que secam tal raça, muitas pessoas se perguntam quão forte é um Pitbull, afinal a raça é sem dúvidas uma das mais poderosas do mundo, e muito se fala sobre a força física em geral, bem como a força da mandíbula do cão. Há muitos relatos e notícias sobre ataques que despertam ainda mais curiosidade sobre a força e a potência desse animal. Por outro lado, deve-se dizer que essa é só mais uma entre as raças mais companheiras dos humanos. Por isso, deve-se respeitá-la e amar a esses animais. Mesmo assim, pode ser que você se pergunte o quão forte é um Pitbull. Um Pitbull é um quão forte mesmo. Já há muito tempo que os cães acompanham a humanidade, que se diz que os cães são os melhores amigos do homem. A domesticação ocorreu há muitos séculos, com isso surgiram muitas raças, com características muito diferentes. Hoje em dia existem mais de 300 raças, entre elas o Pitbull. Por mais que esse seja um cão bastante popular, muito se ouve falar sobre ataques a pessoas e outros animais. Realmente o Pitbull é uma máquina. E os exemplares mais fortes possuem uma musculatura extremamente avantajada. Esses cães possuem um corpo inteiramente forte e uma mandíbula poderosa. Com isso, conseguem correr, saltar e prender objetos com a boa com a maior facilidade. Você já deve ter visto em vídeos algum Pitbull correndo e saltando para abocanhar um pneu, por exemplo. O cão consegue fazer isso com muita facilidade e prende a sua mandíbula a objetos de maneira altamente eficiente. A mandíbula deles é realmente muito destruidora, mas isso não quer dizer que o cão vai usar toda essa potência. É possível ter animais muito tranquilos, que jamais façam ataques nem mesmo a brinquedos e objetos. Tudo depende do manejo e do próprio cão. Quão forte é um Pitbull? Descubra o peso da mordida. Em um primeiro momento pode parecer um pouco estranho perguntar sobre o peso da mordida. No entanto, a unidade de força ou peso é dada em quilograma-força por centímetro quadrado de acordo com a física. Dito isso, vamos ao que interessa, porque a força da mordida do Pitbull é algo realmente incrível. Apesar de ser conhecido pela potência da boca, essa não é a raça que tem a mordida mais forte de todas. A mordida do Pitbull tem em média 235 PSI, libra por polegada quadrada, o que equivale a 16,52 KGF CM sobre escrito 2, quilograma-força por centímetro quadrado. Existem algumas raças que possuem a mordida ainda mais forte, como é o caso do Rottweiler, que possui cerca de 325 PSI, 22,85 KGF CM. O ataque do Pitbull. Outro ponto interessante de se dizer é que há uma crença de que a mandíbula do Pitbull trava na vítima, então o cachorro não solta mais. Isso não é bem verdade. O que ocorre é que esses cães possuem a mandíbula muito forte, com uma musculatura poderosa. Justamente por essa força, o cão agarra a vítima e não consegue mais soltar. Além disso, como o animal é descendente dos terreiros, tem o instinto de sacudir a presa. Outras raças caninas costumam fazer o ataque mordendo e soltando a presa diversas vezes em seguida uma da outra. Outro ponto fundamental sobre o Pitbull é que apesar de não ter a mordida mais forte de todas, quando um cão dessa raça entra para uma briga, geralmente não tem medo. Por isso, ataca e é capaz de lutar literalmente até a morte. E é aí que está o verdadeiro poder do Pitbull. Essa raça não é conhecida por ter um instinto de preservação que vai fazer com que eles parem de lutar. Na maioria das raças o animal desiste de lutar quando percebe que vai se matar. Mas ao contrário do que pode acontecer em algumas raças, o Pitbull não ataca de maneira inesperada. Em geral o cão late e rosna muitas vezes antes, dando avisos. Em alguns casos, inicialmente, pode até parecer que o animal está brincando, mas então o comportamento vai crescendo cada vez mais, até o ataque definitivo. A altíssima capacidade de suportar a dor nos Pitbulls também faz com que os animais da raça entrem definitivamente para uma briga sem se preocupar. Por isso, eram cães de rinhas. Mas é importantíssimo deixar bem claro que por mais que o instinto do Pitbull seja de um cão forte e corajoso, o cão não necessariamente precisa demonstrar isso. Pelo contrário, é possível criar o cão com o maior carinho para que ele seja muito amoroso e companheiro, tendo uma convivência tranquila com a família. Para entender o quão forte é um Pitbull, basta levar em consideração que esses animais se desenvolveram, a partir da prática que se conhecia como, isca de urso. Nessas pessoas se divertiam muito assistindo o embate entre cachorros fortes e os ursos. Com o tempo isso foi proibido. Mas então passou-se a colocar dois cães para brigar juntos. O que se chama de rinha de cães se tornou bastante popular e perdurou por bastante tempo. Entretanto, hoje em dia isso é absolutamente proibido. Apesar disso, ainda existem locais em que a prática ocorre indevidamente. Muito mais do que um cão de rinha O Pitbull por muito tempo serviu como cão de rinha, infelizmente ainda hoje existem pessoas que colocam os seus animais para brigarem. No entanto, a raça vai muito além disso. Esses cachorros são altamente inteligentes, companheiros, leais, também muito carinhosos. Quando criado devidamente o Pitbull se mostra um grande companheiro, podendo ser um bom cão até mesmo para as crianças. Para que isso aconteça, é preciso ter uma atenção especial ao modo com que as pessoas agem com o cão, também com os estímulos ambientais que o animal recebe. Apesar disso, não se pode esquecer de quão forte é um Pitbull, que apesar de ser um cão de porte médio, é muito musculoso e tem uma boca poderosa. Sendo assim, deve-se ter cuidado para que o animal não machuque ninguém nem mesmo sem querer. Além da fossa, o cão tem muita energia e precisa se movimentar constantemente. Justamente por isso esse animal adora brincar com as pessoas da sua família. O treinamento e as atividades físicas são fundamentais para o animal se manter saudável e, para que não fique nervoso e nem destrutivo. O Pitbull é bravo? Pitbull forte? Essa é uma pergunta que é quase uma afirmação, não é mesmo? Sobretudo quem nunca conviveu com um animal da raça tende a pensar que o animal é bravo por natureza. Inclusive, muitos locais possuem regras específicas para algumas raças, obrigando assim o uso de focinheira. A lista geralmente coloca o Pitbull juntamente com raças como Rottweiler, Mastinapolitano, entre outras. Isso só ajuda a afirmar ainda mais essa mafama que o animal já possui, mas a verdade é que o Pitbull pode ser dócil. É claro que se deve considerar no quão forte é um Pitbull, que a raça deriva de outras selecionadas para atividades de força e briga. O resultado disso é um instinto realmente preparado para o ataque. Dessa forma, se o cachorro for estimulado a isso, ele vai sim reagir e atacar. Por isso, deve-se ter o cuidado de criar o animal de maneira adequada para evitar que se tenha no fim um cão agressivo. Redobre a atenção com a socialização. Pitbull forte, é claro que a genética tem uma influência enorme na maneira como os cães se comportam e reagem aos diferentes tipos de estímulos. No entanto, deve-se perceber que o comportamento do animal vai bem além disso. Muitos cães de companhia se mostram agressivos quando se sentem seguros ao terem contato com experiências negativas com pessoas, animais e situações, de maneira geral. Dessa forma, independentemente da raça, sempre que um animal se sentir ameaçado ele vai reagir fugindo ou atacando. No caso do Pitbull, na grande maioria das vezes ele não vai fugir e nem paralisar diante do perigo. Mas até aí, muitas raças têm o instinto do ataque. O problema nesse caso é o quão forte é um Pitbull. Enquanto que um cachorro de pequeno pote provoca apenas alguns arranhões quando ataca, o Pitbull pode até matar a sua vítima. Justamente por isso, antes de adotar um Pitbull, o tutor precisa ter em mente que esse cão necessita de mais atenção em relação aos treinamentos e socialização. Deve-se criar o Pitbull em um ambiente tranquilo, onde ele receba muito carinho e atenção. Além disso, é fundamental adestrar o animal desde cedo para que ele aprenda a receber comandos do seu doutor. Outra questão importante diz respeito à socialização, que é fundamental para ter um animal que consiga interagir adequadamente com pessoas e outros animais. Conclusão Saber o quão forte é um Pitbull é importante, mas mais do que isso se deve pensar nos cuidados de que esse animal necessita. Ao levar um cão dessa raça para casa, ofereça a ele muito carinho, e não se esqueça de trabalhar muitos treinamentos e socialização. Curta e compartilhe!